em regiões mais pontuais. Falamos de três, pelo menos aqui, Major Heitor Guimarães, que é a região do Batel, região da Praça do Barbosa, no RIC Notícias Dia. Que essas ações aconteçam, porque hoje a gente sabe que tem ações pontuais em períodos do ano, por exemplo, Natal está chegando, tem Operação Natal, que aí espalha a viatura pela cidade inteira. Isso deveria se tornar algo mais frequente, algo cotidiano, um hábito, porque é isso que faz com que os comerciantes se sintam um pouco mais seguros. Muito bem, você pode participar com a gente nas nossas redes sociais. Daqui a pouco a gente traz a manifestação da Polícia Militar, se vier ainda algum pronunciamento a respeito dessas cobranças de empresários e vereadores sobre segurança em Curitiba. 10 e 19. A Justiça suspendeu uma lei que obrigava bares, restaurantes, lanchonetes e padarias a dar água de graça para os clientes. É uma lei que tinha sido sancionada recentemente em São Paulo, mas conversa também com a nossa realidade aqui em Curitiba e no Paraná. Por quê? Explicando primeiro o que aconteceu em São Paulo, depois da aprovação de deputados e da sanção do governador Tarcísio, a Confederação Nacional do Turismo entrou com uma ação e a juíza entendeu que essa regra de água de graça ou oferecer água como uma cortesia poderia afetar o consumo dos estabelecimentos de água e de outras bebidas, além de entender que foi uma intromissão do Estado, do governo no caso, no exercício da livre atividade econômica. Detalhe, projetos bastante similares tramitam. Aqui no Paraná, inclusive, já existe resistência no setor de bares e restaurantes em Curitiba a respeito de medidas nesse sentido. A gente vai conversar ao vivo com o Pedro Talim, que tem aí os detalhes. Pedro, bom dia para você. Pelo visto, está estabelecida aí uma polêmica em relação aos limites de regulamentação do Estado em cima dos comerciantes e empresários. Bom dia. Bom dia, Rafa, escola, todos que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan News. Exatamente. Então, mais uma polêmica aí que a gente traz ao vivo aqui no RN Dia Cuitiba. Então, a gente vai acompanhar, porque essa situação, ela aconteceu em São Paulo, né? Uma lei de São Paulo, que já tinha sido sancionada pelo prefeito Tarcísio de Freitas, mas a gente fica acompanhando, porque tem um projeto muito parecido aqui na Assembleia Legislativa, que está tramitando, ainda não tem previsão para ser votado esse projeto, então, aí não é algo tão rápido ainda, não tem nem previsão de data para isso, mas é um projeto de lei muito parecido com esse que foi barrado lá em São Paulo, que obriga cafeterias, padarias, restaurantes, bares a fornecerem água potável de graça para os clientes, e, inclusive, colocar ali no cardápio que tem água potável gratuita para todos os clientes que pedirem e na quantidade que eles pedirem. Porém, os empresários não gostaram desta regra, isso porque eles alegam, inclusive, a possibilidade de diminuir as vendas de água mineral ou de outras bebidas do restaurante. Então, por conta disso, eles são contra essa regra e, inclusive, já estão se organizando para tentar pressionar e não deixar essa lei ser aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Então, esses são alguns pontos desta decisão que vem acontecendo neste momento. A gente vai ouvir agora o Fábio Aguaio, ele que é presidente da FETURISMO e também diretor nacional da Confederação Nacional do Turismo e se posicionou com relação a esta lei. Vamos ouvir. Muito importante hoje a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde trouxe a razoabilidade para o debate. Nós não podemos aceitar leis que onerem os empresários, que criam dificuldades, que, acima de tudo, trazem transtorno para nós, empresários. Nós já passamos pela pandemia em momentos difíceis e muitos legisladores aí pelo país estão fazendo projetos de leis para fazer cortesia com o chapéu alheio. Olha, eu acho que o empresário no Brasil, hoje, ele tem que ser malabarista. O que, infelizmente, é leis que só fazem coisas que atrasam o nosso desenvolvimento. Nós temos que trabalhar por coisas efetivas para a sociedade. Não leis que vão atrapalhar não só o desenvolvimento econômico, mas também dificultar o funcionamento dos estabelecimentos. Não é dever do empresário dar água de graça. Quem quiser dar água de graça, vai dar água de graça. Nós não somos contra isso. Nós somos contra o Estado interferir dentro dos estabelecimentos. E nós, como representantes do setor, a Confederação Nacional do Turismo, a Abrabá e outras entidades, temos o nosso posicionamento e vamos ser contra em todos os estados. Hoje temos três legislações, na Paraíba, no Sergipe e no Rio de Janeiro. São Paulo já derrubou. No Paraná, não vamos deixar passar. Os empresários precisam ser mais respeitados nesse país. O projeto de lei aqui da Assembleia Legislativa do Paraná é de autoria do deputado Goura. Ele diz que, de forma nenhuma, vai onerar os empresários e também defende essa medida porque ainda vai ter a venda normal de água mineral, outras bebidas. Então, ele diz que é um direito dos consumidores e, por isso, a intenção da lei, para que todos tenham acesso à água e que, se de alguma forma tiver menos venda, vai ter uma melhoria de qualidade no ambiente e aí atrairia mais pessoas. Pelo menos essa é a defesa do deputado Goura. A gente segue acompanhando porque, a qualquer momento, esse projeto pode avançar na Assembleia Legislativa. E aí também a gente aguarda para ver qual vai ser o posicionamento e manifestação desses empresários. Rafa. Obrigada, Pedro, pelas informações. Isso não é só o projeto do deputado Goura, não, né, Escola? Tem outras iniciativas também que vão surgindo nesse mesmo sentido, de obrigar os restaurantes, bares, padarias e outros estabelecimentos a fornecerem água de graça para os consumidores. Rafa, tem outras iniciativas. Eu só estou confirmando aqui se é o nome do deputado, mas eu acho que é quem eu falei fora do ar mesmo, que eu tenho um release aqui. Porque o que eles pensam? O que eles colocam, pelo menos como justificativa? Que a água seria como se fosse um cartão de visitas e também algo relacionado ao bem-estar do cliente dentro do seu ambiente. Porque as pessoas falam, ah, vai aumentar muito o custo de água. Vai aumentar muito o custo de água? Pode sim ser água da torneira? Pode, deixa que tenha um filtro. Eles não estão dizendo que tenha que ser água mineral. Coloque um filtro na sua torneira, faça a manutenção periódica, você vai gastar o que a mais para dar uma mísera jarra de um litro de água para o teu cliente? Claro, se o cliente pedir de volta é um plus, porque o cliente está consumindo, o cliente está comendo, o cliente está bebendo. Claro que isso já acontece em outros países e acontece com aquela coisa de hábito. Aquela coisa de, você entrou no meu estabelecimento, você já recebe uma jarrinha ali com dois copos d'água e a sua jarrinha de água. Por que no Brasil isso precisa ser colocado como lei? Porque aqui, às vezes, impera a lei da ganância, em alguns casos. Por que não defender? Eu prefiro que o comerciante que vai oferecer água ofereça de bom coração. Porque se for obrigado, aí eu prefiro nem beber essa água, Rafa. Pois é, por exemplo, Paris, França, Londres, que mais? Argentina, você chega e coloca uma garrafinha de vidro com água, dois copos. Se você quiser, você pede. Mas o setor que representa os empresários, entendeu que isso é uma interferência no livre comércio. É o Estado metendo a colher ali na iniciativa. Quem quer colocar água, põe. Quem acha simpático, põe. Aqui em Curitiba, inclusive, eu conheço estabelecimentos que põem. E quem não quer, não coloca. A questão ali, segundo a justificativa da Confederação Nacional do Turismo, é isso ser uma obrigação. É o Estado, mais uma vez, ir lá determinar regras para os empresários do que eles devem ou não fazer. Aqui em Curitiba, nós temos vários exemplos, inclusive, de iniciativas políticas que determinam como deve ser o funcionamento, né? Abre aspas, da livre iniciativa de comércio. Por exemplo, o clássico cachorro-quente. Existe um decreto municipal que virou uma regulamentação, depois, determinando que determinados períodos da noite, acho que das sete às seis da manhã, só pode vender cachorro-quente na rua. Qual é o sentido dessa regra? Sim, existe uma lei municipal. Inclusive, houve um questionamento, foi na época do Castro Aniguchi, que surgiu dentro da Câmara, recente, em que os vereadores estavam questionando o seguinte, ué, mas será que teve um lobby do cachorro-quente? Por que só pode vender cachorro-quente de madrugada em Curitiba? Então, você quer vender churros, escola? Você tem que pôr primeiro o cachorro-quente na sua barraquinha, depois você coloca o churro junto. É uma exclusividade. Aí começaram a conjecturar, a ser um lobby, da onde que veio essa regra. A justificativa do decreto, a gente até resgatou aqui na época, era de que era preciso, digamos assim, proteger e dar uma certa chance para o pessoal do cachorro-quente concorrer com os outros comércios que tinham se estabelecido com portas e tudo mais. Então, é uma regra sem pé nem cabeça. E não é a única. Curitiba tem várias. E volta e meia surgem aí iniciativas nesse sentido, que acabam recebendo críticas do Estado querer estender os seus tentáculos, os seus braços, de como o empresário deve ou não tocar o seu negócio. Como ele deve ou não administrar? Por que ele pode vender para as pessoas lancharem ou não lancharem na madrugada da capital? O vereador Dalton Borba, se eu não me engano, foi quem fez o requerimento apoiado, foi enviado uma sugestão à prefeitura para que essa regra não exista mais. Na prática, você pode circular na noite em Curitiba, não tem só cachorro-quente, tem outras coisas, mas a lei está lá dizendo isso. É a Malha Tortato e o professor Euler, em junho desse ano. Isso mesmo, o professor Euler em junho desse ano, que eles queriam acabar com o monopólio do cachorro-quente. A gente entrevistou o livro deles. O monopólio noturno do cachorro-quente. Isso. De fato, eu não sabia. Eu fui pego de surpresa com essa informação. Acho que é das sete da noite às seis da manhã, se não me engano. É, só pode comer cachorro-quente. Só pode ter barraca de cachorro-quente. Ah, quero abrir uma barraca de hambúrguer gourmet, que está na moda. Não pode. Então, você veja, essa história da água é muito simples, escola. Quem quer ter um diferencial para oferecer para o seu cliente, vai lá e põe. Precisa ter uma lei para dizer que você tem que dar água para alguém? Eu também prefiro bom cesto, porque se for obrigado, às vezes você vai tomar água do quê? A pessoa vai pegar água da onde? Água da privada, sei lá. Água sem tratamento. Eu me assusto. É das sete da noite às seis da manhã, é isso mesmo, Rafa. Apenas para a venda de cachorro-quente. É isso. Olha, os madrugueiros que trabalham de madrugueira queriam um pãozinho de queijo. Não pode. Vai comer cachorro-quente, porque a prefeitura diz que você vai comer cachorro-quente de madrugada. Esse é o lanche que tem para você. Cara, tem cada inutilidade que a gente precisa ver que já foi votada e que ainda talvez... Claro que ela não é. Hoje em dia a gente vê... Começou por um decreto, né? A mulher acabou ficando. É, é um decreto, depois uma sugestão do executivo lá de 2004, com o negócio com o decreto municipal de 2004, do Taniguxo, isso mesmo. E que funciona até hoje. Claro que não é... A gente percebe, a gente sabe que não é cumprido a risca em muitos cantos da cidade, mas saber que do nosso bolso, do nosso dinheiro, já teve que ter cabeças pensando para fazer isso, é... Não, e tem uma... Tem tese, uma fiscalização. Já pensou, fiscal, deixa eu ver aqui se o pessoal está vendendo cachorro-quente mesmo, que vai que é um... Não estão. Olha que gravidade. Deixa eu pôr um funcionário público recebendo para ver se a turma está no hot dog ou se estão inventando moda aqui contra a lei municipal. De repente o pessoal está comendo um espetinho. Ixi, vai complicar. Então, sim. É isso que eu ia falar. O cachorro-quente mudou tanto de 2004 para cá, na capital. Colocaram tanta coisa dentro desse pão que transformaram o cachorro-quente em 2004. Talvez aquele cachorro-quente já perdeu até a força de lei. Vai saber, né? Precisa de uma regulamentação. Tanto faz a instância, seja a Câmara Municipal de Curitiba, deputados estaduais que têm esses projetos tramitando no mesmo sentido, né? De determinar aí a obrigatoriedade da água. Ou em São Paulo, o Legislativo perde.